Como diagnosticamos a adenomiose? A adenomiose, 30% das mulheres não terão sintoma nenhum e outras sim podem estar associadas a cólicas ou todos esses sintomas em relação com o ciclo menstrual, com dores pélvicas, com inchaço. Mas muitas pessoas vão ter o diagnóstico pelo ultrassom com aumento da espessura da parede uterina de maneira irregular. Por exemplo, uma, seja a parede anterior ou posterior, aumentado de tamanho, o útero com um aumento de tamanho. Claro que sabemos também que o ultrassom, ele é dependente de quem está realizando o exame. E muitas vezes tem limitações neste exame também. E ele tem uma sensibilidade, e o que quer dizer sensibilidade? Que ele consegue diagnosticar como positivo, quando realmente existe, de 70% aproximadamente. Então de 10 mulheres, 7 nós vamos conseguir diagnosticar e 3 talvez não vamos diagnosticar ou não vamos perceber que ela tem adenomiose. Mas se ela tem sintomas, existe um outro exame que se chama ressonância magnética. A ressonância nuclear magnética, ela é sim, tem uma sensibilidade maior ao ultrassom, ou seja, ela detecta mais de 70% das vezes que existe, mais de 70% das vezes, então ela é bem mais cara, bem mais complexo para fazer, mas se temos suspeitas, muitas vezes este estudo também deve ser feito, se não conseguimos diagnosticar e temos suspeitas clínicas de que a adenomiose pode existir. Então os dois métodos, ultrassom principalmente, e segundo, ressonância magnética, quando existem dúvidas, e quando acreditamos que o ultrassom pode não ter diagnosticado e que realmente exista esta alteração.